Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Brothers. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a luz que criou os mundos e a origem dos sete raios. A energia azul desbravou os mares. A chama azul foi a responsável pelo povoamento deste planeta. Nós viemos como seres espirituais sem forma, sem corpo físico, para povoar mais este mundo. Encher de energia, de verdade, de fé e de ideais este planeta que deveria nascer para o Espírito. Compreendam, meus filhos. Não basta ter um corpo físico se não houver um coração. Coração é a conexão com os mundos espirituais. Somente através do plexo cardíaco do coração que vocês podem se unir ao Pai, ao Deus Criador, a sua origem divina, sua hierarquia, sua origem cósmica. Nós viemos em nossas naves de luz através da energia da chama azul, o primeiro raio. E começamos nosso trabalho de desbravadores, trazendo luz e consciência para aqueles homens que estavam aqui no planeta. Aprendendo os rudimentos da raça humana, nós nos incorporamos a essa espécie animal e demos luz e consciência. Isso há milhões de anos, no início das eras planetárias. A chama azul foi a primeira chama a tocar o planeta neste ciclo evolutivo. Queremos explicar a vocês que em cada tempo há um desenvolvimento, há ascensão e há declínio. Contadores de histórias que somos, contaremos a vocês a história do mundo através da visão da hierarquia dos iluminados. O planeta ganhou vida no plano físico por meio da interferência do Altíssimo, da vontade divina. E depois foi ganhando inteligência, amor, consciência através de nós, seres vindos de outras constelações, de outras galáxias. Trouxemos aqui a nossa vontade de criar e de nos tornarmos também Deus. Por isso já fomos chamados de jardineiros do espaço. Eu sou de Pegasus. Venho desta longínqua constelação trazer a vocês um pouco mais de compreensão da sua própria história. Trabalhei na crosta do planeta no desenvolvimento da consciência humana através da chama azul. Quando declinou a abrangência da chama azul, teve início a chegada de uma outra hierarquia, de outros seres espirituais que acoplaram a energia planetária. E assim aconteceu sucessivamente. Por isso algumas escolas iniciáticas referem-se ao domingo como o dia do primeiro raio, da chama azul do mestre El Morya, que é o seu atual governante. No entanto, as chamas não estão aprisionadas. Os dias da criação são alegorias, são formas de decifrar o indecifrável, maneira que vocês têm para entender o indecifrável. Percebam então a importância que representa este fechamento de ciclo que iniciou sobre a regência do sétimo raio, a chama violeta. Todos aqueles que estão enfrentando este processo de transformação, passam por transformações. A maioria de vocês esteve aqui desde o começo, desde que este planeta era habitado por seres que ainda não tinham desenvolvido uma alma. Vocês, como eu, deram luz espiritual a estes animais e se vestiram da forma para se esquecer temporariamente que são espíritos. Agora, a chama violeta vem tocar o planeta para libertá-los. Vivam com alegria o processo de ascensão, que é o processo de libertação. Ajustem seus carmas, criem possibilidades de amar e amem. Façam seus caras, façam seus caras, façam seus caras, façam seus ajustes através do amor, porque a liberdade feita através do amor é amplamente sentida e muito mais facilmente obtida. Compreendam, aceitem e amem. Mensagem de um ser de Pegasus Deus é único, aprendemos desde cedo, mas se é assim, por que tantas crenças e nomes diferentes? Há muitos anos, no desejo de entender melhor a manifestação dessa força divina, estudo as diversas religiões. Devo dizer que estudo por prazer, pois sempre desejei compreender a origem espiritual do homem, o que me levou a pesquisar os diferentes temas sobre o assunto. Entendi, então, que muitos nomes foram dados ao mesmo princípio criador, e alguns deles, ao contrário do que mostram as aparências contraditórias, se complementam. Algumas perguntas surgiram em minha mente quando me deparei com a Fraternidade Branca. O que representam os Sete Raios? Seria uma nova religião? Para explicar melhor o que entendi e não me ater a conceitos religiosos, sugiro que pensemos em Deus como energia. É preciso abstrair bastante o pensamento para compreender a pluralidade dos Sete Raios, que descobri ser o Divino e Manifesto, que vai ganhando forma e distribuindo sua potencialidade criadora pelas Sete Chamas. Esotericamente, essas potências foram chamadas de princípios divinos, também conhecidos em sânscrito como Kumaras. Devemos lembrar que em cada uma dessas chamas está armazenada uma determinada qualidade, e que todas são complementares entre si, sendo que a soma representa o próprio Divino. Descobri que a Fraternidade Branca fala como todas as grandes correntes filosóficas de um Deus único e amoroso, que cria universos e que ama seus filhos. Nos meus estudos, comecei a fazer paralelos com tudo o que já havia aprendido, e meu trabalho foi amplamente facilitado, pois realizava essa tarefa sendo guiada pelas intuições que esses seres maravilhosos colocavam em mim. Fui ensinada por eles a abrir o pensamento e a compreender Deus como algo muito amplo. Desta forma, fui me permitindo absorver seus ensinamentos sem me aprisionar a antigos conceitos que colocavam Deus fora de mim, inalcançável. Queria abrir meu coração para sentir o que significava a manifestação dos sete raios, já que eles estavam se infiltrando na minha vida, me enviando mensagens e ensinamentos. Na primeira sessão em que me abri oficialmente como canal da Fraternidade Branca, ainda não sabia exatamente o significado do poder de cada chama, pois conhecia intelectualmente sua força, mas ainda não tinha provado seu poder. Por meio da canalização, fomos assolados por informações que despertam a curiosidade de todo o grupo, pois estávamos pela primeira vez tendo contato com a energia espiritual dos Elohims, e ficamos atordidos com sua força. Perguntávamos-nos, afinal, quem eram esses seres? O que era um Elohim? Seria possível um anjo vir falar conosco? Será que os mestres um dia teriam também sido encarnados, vivido a experiência como pais, filhos, e passado pelas mesmas dificuldades que nós? A Fraternidade Branca nos colocou em contato com uma nova forma de ver Deus e os seres que estão a seu serviço. Estávamos aprendendo com a prática que poderíamos sim nos conectar com o universo do Espírito. Para esclarecer melhor a atuação desses seres em relação aos raios em que atuam, coloca essas informações à disposição do amigo leitor. Numa noite, finalmente tivemos o primeiro contato com a Fraternidade Branca por meio do Hércules, o Elohim do primeiro raio da chama azul, que nos falava de uma fé ativa, uma fé prática, que motiva e cria oportunidades. Aprendemos também com os mestres que a luz divina, quando entrou em contato com a densidade material, se dividiu em sete raios diferentes. Por isso, cada mestre torna-se o representante de uma chama em especial, e cada um vibra em sua natureza interna de uma maneira diferente. Portanto, servem uma determinada chama em que suas potencialidades naturais são exaltadas. O Prisma Divino, uma outra figura de linguagem usada por eles, define a totalidade de Deus. que, pela refração oferecida pelo mundo material, se dividiu em sete diferentes chamas. Para elucidar o nosso pensamento, os mestres sugerem, imagine um diamante perfeitamente lapidado e a luz nele refletida, se difundindo em cores. Sete diferentes raios que continuam sendo parte do diamante, apesar de suas nuances. Desde tempos imemoriais, estas energias estão tocando o planeta Terra, trazendo amor e consciência à vida material. O homem encarnado, portanto, deve ser visto como um ser de origem espiritual, e assim entender o que está aqui na Terra e experimentando ser humano, enquanto na realidade é espírito. Infelizmente, muitas vezes, essa verdade está oculta pelo véu de Maia, ilusão que nos faz acreditar que estão aprisionados às suas crenças e aos limites que criam, mantendo-os cada vez mais atrelados às leis restritivas da matéria. O espírito é libertador, o saber é libertador, a fé é liberdade. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Peço encarecidamente que você deixe um like, que você se inscreva no canal, para não perder os nossos próximos vídeos e também para ajudar o canal a crescer. Eu sou o Saeto, vou ficando por aqui, e obrigado por vocês existirem.